O que será de mim? O que será de mim? Sem o seu amor, Jesus, o que será de mim? O que será de mim? O que será de mim? Sem o seu amor, Jesus, o que será de mim? Assim também pensou o Levite. A novidade que eu tenho para vocês de hoje, aliás, eu não, mas que a Palavra de Deus tem para você hoje, meu irmão, é que quem conhece Jesus Cristo, quem vive a experiência de Jesus Cristo, vive a experiência da mudança de vida. Vive a experiência da conversão. Como viveu a experiência? Levite. Vocês não sabiam, mas vão saber a partir de agora, que o homem chamado Levi, cobrador de impostos da época de Jesus, um grande pecador, um homem safado, pecador, cometeu muitos e muitos pecados, ele encontra-se com Jesus Cristo. E quando ele encontra-se com Jesus Cristo, a vida dele é completamente transformada. é tão transformada, que ele muda até de nome, o que antes era conhecido como Levi, passa a chamar-se de Mateus. Quando ele conhece Jesus Cristo, ele muda até de novo, é assim que acontece com a sua vida, é assim que acontece com a minha vida, é assim que acontece com a sua vida, meu irmão. Quando você conhece Jesus Cristo, tudo se transforma, tudo se transforma a começar pelo nome. A mudança do nome é uma mudança radical, significa mudar de vida, significa mudar de personalidade, significa mudar de ações, de comportamentos. Jesus Cristo, ou seja, você é uma outra pessoa, a palavra de Deus vai dizer a você, eu sou um homem novo, eu sou uma nova mulher. Quem conhece Jesus Cristo, é um homem novo, e é uma nova mulher. O Evangelho de hoje vai dizer isso, Jesus encontra-se, ele vê o cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria, Jesus conhece ele, sabe que ele é um pecador, sabe que ele é um homem sacana, sabe que ele faz muito mal, mas Jesus olha para ele e diz assim para ele, oi, Levi, segue-me. Hoje Jesus está dizendo para mim, e está dizendo para vocês, oi, Adalessandro, Maria, João, Nadir, Beira, Joaquim, para, para toda essa sua vida e segue-me, vem me seguir e você vai ver como a sua vida vai ser diferente. Aí depois que você me seguir, você vai ver que nada mais na sua vida tem sentido. Nem dinheiro, nem sucesso, nem poder, nem mulher, nem marido, nem esposa, nem filho, tudo passa a ter novo sentido na sua vida, por quê? Porque você descobre a verdadeira joia preciosa, é o que está acontecendo na vida de vocês meninas aqui, no centro feminino de Baratimetal. Depois que vocês chegaram a essa casa, vocês já começaram a mudar de vida, vocês já começaram a mudar de atitude, o semblante de vocês já mudaram, o olhar de vocês já mudaram, a roupa de vocês já mudaram, o jeito de falar já mudou, o jeito de caminhar já mudou, o jeito de agir já mudou, por quê? Porque quem conhece Jesus Cristo experimenta a vida de mudança. Nós estamos na parede, o que é a parede? É o tempo da conversão, é o tempo da mudança, é o tempo de fazer diferente. O que mais vamos ouvir nesses últimos dias, ou nos próximos 40 dias, é essa palavra, conversão, mudança de vida, que coisa bonita, olha que coisa maravilhosa, deixa tudo, levanta-se e vai seguir Jesus Cristo. Ele prepara o banquete para Jesus. Ali também vão outros cobradores de impostos, outros vários do mundo, um grande número de cobradores de impostos e de outras pessoas estão sentadas à mesa com ele, diz a palavra. Mas sempre vão ter aqueles falecidos, sempre terão os julgadores, na igreja tem muitos, aquele ali, ixi, aquele barro ali, aquela freira ali, ixi, aquela moça ali que estava fazendo a esperança, aquilo não tem jeito não, a fila não tem interação não, muitas pessoas não acreditam em nós, muitas pessoas não acreditam em você, muitas pessoas também não acreditaram em mim, a minha família também nunca acreditou em mim, muitas pessoas disseram, o Alessandro, isso não vai ser padre não, esse aí é filho de boca de litro, o pai dele é cachaceiro, ele, ele é pobre, ele pobre não tem como fazer faculdade não, aquele ali, e eu já completei esse ano, 16 anos de sacerdócio, sabe por quê? Porque eu não precisei que a minha família acreditasse em mim, eu não precisei que as pessoas acreditassem em mim, eu só preciso do amor de Jesus Cristo, eu só preciso que Jesus acredite em mim, e se ele acredita em mim, basta, se ele acredita em mim, já é o suficiente, então, não se preocupe meninas, se alguém da família de vocês, ou se algum amigo, ou qualquer que seja, aponte o dedo para vocês, e diz assim, você não vai ter conceito, você não tem que se preocupar com isso, porque eles não são donos da verdade, eles não são Jesus Cristo, quem é o dono da verdade, é Jesus Cristo, quem conserta é Jesus Cristo, quem muda é Jesus Cristo, quem converte a Jesus Cristo, foi isso que Jesus Cristo fez na vida de Elevi, ninguém acreditava nele, tanto é que os fariseus, os linguarudos, os confoteiros, os maldosos, quem que eles disseram? Nossa, você, seu mestre, vocês sentam com os contadores de impostos, os fariseus, e os mestres, as ações também murmuravam, e diziam, vocês, os discípulos de Jesus, vocês sentam com os pecadores, e o que Jesus respondeu? Jesus disse, os que são sadios, não precisam de médicos, mas sim, os que estão doentes, eu não vim chamar os justos, mas sim, os pecadores, para a conversão, pode aplaudir essa palavra, é isso que Jesus tem que nos dizer hoje, é isso que Ele diz para mim, e diz para você, ah, meu padre, eu sou uma pecadora, eu sou uma doente, louvado seja Deus, pela sua doença, louvado seja Deus, pelo seu pecado, louvado seja Deus, porque você se reconhece, como pecador, e como pecadora, Deus seja louvado, porque você entendeu isso, sabe por quê? Porque é Ele que está nos dizendo, é Jesus que diz para mim, para você, eu não vim chamar os justos, eu não vim chamar os bonitos, eu não vim chamar os poderosos, eu não vim chamar os inteligentes, eu vim chamar vocês, os sadios, não precisam de médicos, são os doentes, então Deus seja louvado, obrigado Senhor, pelas minhas doenças, obrigada Senhor, pelas minhas enfermidades, do corpo e da alma, porque eu tenho certeza, que na Tua presença Jesus, eu sou um homem, completamente transformado, eu tenho certeza Jesus, que apesar do meu pecado, ou dos meus pecados, apesar das minhas fraquezas, apesar das minhas enfermidades, do corpo e da alma, eu tenho certeza, que em momento algum, o Senhor desistiu, ou não há desistido, porque de fato, o Senhor veio para chamar, não os sadios, mas sim os pecadores, não os bonzinhos, inteligentes, os mais bonitos, os mais poderosos, mas o Senhor é mestre, em curar os enfermos, o Senhor é mestre, em recuperar os pecadores, obrigado Jesus, porque o Senhor sempre me recupera, pega o seu coração, cuida a Tua cabeça, veste os Teus olhos, e diga bem forte comigo, obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Jesus, obrigado, porque o Senhor me recupera, eu te ouvo Senhor, eu te agradeço Senhor, por todas as minhas fraquezas, por todos os meus pecados, por todas as minhas malas, por todas as minhas malas, porque eu tenho certeza, que o Senhor me recupera, que o Senhor me transforma, que o Senhor me converte, que o Senhor me converte, amém, amém, o Senhor Jesus, amém, o que será de mim? o que será de mim? o que será de mim? ser o Senhor e o amor o que será de mim? para, para, o Senhor é que fazer prometido, o que será de mim? O que será de mim? Sem o seu amor, Jesus O que será de mim? O que será de mim? O que será de mim? Sem o seu amor, Jesus O que será de mim? O que vai ser de você sem o amor de Jesus? Nada! Você viu que tem até mim o que é que eu sou sem Jesus? Nada! O que será de você sem o amor de Jesus Cristo? O que? Nada! O que é que eu sou sem Jesus? O que? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? O que é que eu sou? O que é que eu sou? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que será de mim? O que será de mim? Sem o seu amor, Jesus O que será de mim? O que será de mim? O que será de mim? Sem o seu amor, Jesus O que será de mim? Amém! Amém!